Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 245 da nossa série Single Player. E bem, hoje é um dia muito importante aqui para o nosso mundo. Vai ser o dia onde nós vamos fazer um perímetro gigante em apenas um episódio. E vocês vão me perguntar como? E bem, a resposta é Razework. Ele tem uma máquina voadora TNT, dispensadora TNT, que faz maravilhas. E hoje vamos pôr isso aí em prática. Vai ser um episódio que vai demorar algum tempo, mas vai saber mesmo bem. O perímetro que eu tinha lá no Nether demorou tanto tempo a ser feito. Demorou literalmente quase dois anos. E este perímetro aqui vai ser feito em apenas um ou dois dias. Deu a jogar, mas vocês vão ver isto tudo no episódio. O que vai ser algo bem interessante para vocês. Mas um pouco trabalhou-se para mim, mas vai ser bem bom. Bem, neste momento vocês estão a ver aqui centenas de blocos de areia. Algumas montanhas assim não tão grandes. Mas isso eu vou até que corrigir. Estas montanhas vão até que desaparecer daqui. Eu vou até que tornar este lugar aqui um pouco mais plano do que isto aqui. Porque não pode estar estas montanhas aqui no meio. Onde as máquinas voadoras vão encontrar as montanhas e vai estragar tudo. E bem, eu também tenho aqui esta parte aqui um pouco mais alta. Mas eu acho que esta parte aqui não importa muito. Eu posso passar a máquina duas vezes neste local. E vai funcionar. Portanto, este bloco aqui é o bloco número 82. Supostamente eu devia ter o terreno todo se devia estar no bloco 70. Ou seja, eu devia baixar esta parte toda de 10 blocos. E eu não sei bem se vou fazê-lo. Porque vai demorar algum tempo. E eu prefiro talvez passar a máquina aqui duas vezes. Do que estar a ter esse trabalho todo. Bem, eu ainda não vos mostrei aqui os 300x300. A área toda. Porque primeiro de tudo eu vou ter que marcar com alguns postos. Eu vou ter que ver as coordenadas. Para saber onde construir a máquina. E também vou ter que tirar daqui estes rios de água. Porque eles não podem estar aqui. Portanto, isto aqui ainda vai demorar algum tempo para preparar o terreno todo. Antes de lançar a máquina. Mas depois dela lançada. Vocês vão ver que vai ficar aqui um buraco gigante. E vocês também perguntam-se porque é que eu quero aqui. Um buraco gigante aqui no meio do meu mapa. Primeiro de tudo porque é impressionante. Vocês vão ficar impressionados. Eu tenho a certeza. E segundo. Já há muito tempo que eu queria fazer uma farm de slimes gigante. Claro que eu posso fazer mais coisas do que uma farm de slimes neste buraco. Posso fazer uma farm de mobs também bastante eficiente. Etc. Mas o que eu quero mesmo neste momento é fazer aqui um buraco gigante. Porque é isso que me está a fazer. E é isso que eu vou fazer. Portanto, para começar. Eu vou marcar aqui as coordenadas que eu vou fazer a máquina. E depois eu já volto com vocês. Meus amigos. O plano é este para o episódio de hoje. Vocês estão a ver aqui os postos nos quatro cantinhos. Aqui do meu ecrã. Ali está mais outro. E ali está o outro. E bem, o objetivo neste momento é tirar toda a água presente aqui neste espaço de 300 por 300. Esse vai ser o primeiro passo de todos. Vai dar algum trabalho. Tenho aqui um rio aqui bem no meio. Mas com algumas esponjas isto aqui até vai ser relativamente rápido. Tenho também aqui alguns laguinhos também aqui no meio que vão atrapalhar. Porque como vocês sabem o TNT não consegue explodir blocos se a água estiver a tocar neles. Portanto, estes blocos aqui têm que ser todos removidos de água. Depois vou ter que também ir pelas grutas e ver se tem alguns lagos por baixo. Também não é muito bom. Vou ter que tirar praticamente todos os blocos líquidos. Vai ter que desaparecer desta área. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer com que estas montanhas desapareçam ou que fiquem um pouco mais lisinhas. O ideal era que o bloco mais baixo deste perímetro todo fosse no bloco 72. Mas isso aí não vai ser possível. E então eu não sei se vou passar aqui uma camadinha de TNT para baixar estes blocos todos. Ou se simplesmente vou correr depois a máquina duas vezes pelo mesmo sítio. Supostamente a máquina para explodir este perímetro todo vai demorar 18 horas a passar. Bem, estou aqui no meu outro deserto. Este aqui é o deserto que eu tenho aqui em farmador. Muitos de vocês devem celebrar. Tenho aqui o meu sinalzinho quando eu ganho os meus primeiros mil inscritos. E também tenho aqui uma farm de lulas. Aqui uma farm de lulas bastante simples. E que pelos vistos está estragada. Pelos vistos estragou-se? Não! Como é que tu te estragaste? Não era suposto que tu estares assim. Mas parece que está a produzir aqui em que sacos na mesma. Mas bem, não interessa. Com este novo buraco que eu vou ter com farm slimes dá para fazer uma farm de lulas. Completamente gigante. E eu talvez vou mesmo fazer. Por que não? Por que não aproveitar um espaço gigante onde não vai ter água e aproveitá-la da melhor forma? Mas bem, não é isso que eu vim aqui fazer. Eu vim aqui porque eu devo ter aqui algumas esponjas. Exatamente, tenho aqui bastantes. Eu estive a remover grande parte dos rios aqui ao redor. Também tenho aqui algum TNT. Mais algumas esponjas. TNTzinho, tu também vens todo comigo. Muito bem. E será que eu tenho aqui mais alguma coisa de esponjas? Oh, ok. Parece que eu tenho aqui bastantes e vai-me ajudar bastante. Bem, parece que temos aqui um spawner no meio do hill. O que é que será que é? Vamos só colocar assim para que esta água desapareça. Tu também pode ir daqui. E já estou mesmo quase, quase a terminar. Isto aqui com esponjas é bem, bem rápido. E bem, vou só tirar aqui este rastinho d'água e depois vou explorar ali o que é que tem em dungeon. Ora bem, vamos lá ver o que é que isto é. Será... Escoletos. Estou aqui mesmo? Uma aranha? Ah, ok. Spawner de aranha aqui no meio do hill. E eu vou até que proteger. Olha, nada mal que os livros. Eu se calhar vou até que proteger este spawner para que ele não seja completamente rebentado pelo TNT. Vou até colocar aqui algumas camadas de obsidian. E só me das um baú? É sério que só me vais dar um baú? Sério? Bem, estava aqui numa gruta a tirar alguns pecados de lava e também de água e parece que é que eu tenho aqui mais um spawner. E dá-te a ver, acho que tem meio de aranhas. É o que tudo indica. O que vocês estão aqui a fazer, meu? Será que é duplo? Era tão bom que fosse um duplo spawner. Bem, já estive a remover toda a água aqui do perímetro. Pelo menos é que está aqui na superfície. Com certeza aqui ainda há vários lagos por baixo deste terreno todo. Mas eu não vou estar a passar aqui várias horas pelas grutas a tirar duas ou três fontes de água porque não se justifica. Eu nem tenho a passar aqui a máquina duas ou três vezes. Eu prefiro fazer isso do que estar aqui agora várias horas à procura de fontesinhas de água que eventualmente vão estragar o processo. Mas não vai ter a ser tanto mal. Mas bem, vocês estão a ver que já não tem aqui água nenhuma. Pelo menos aqui é a amostra. E bem, agora o segundo passo é tentar alisar esta montanha aqui porque é a maior montanha aqui nesta área toda. Eu aqui no Y tem 92, se eu não estou em erro. É 98 aliás. E depois a área mais baixa logo a seguir é esta aqui. É esta área aqui, esta montanha aqui que está no bloco 82. Portanto vamos tentar abaixar aquela montanha até o bloco 82 também. E a partir de aí vamos construir a máquina e vamos fazer com que ela comece a andar. Bem, mais um pouco do progresso foi feito aqui no perímetro. Vocês estão a ver que a montanha foi cortada ao meio. E agora vamos começar sim a fazer o que é divertido que é começar a construir a máquina. E depois o mais divertido é ver o TNT explodir isto tudo aqui. E sim, é que vai ser bonito de se ver. Mas bem, vocês estão a ver que a montanha foi completamente cortada aqui ao meio. Eu tenho aqui bastantes itens, mas eu não sequer vou me preocupar com eles. Eu vou simplesmente destruir aqui o beacon, vou pegar nos materiais e vamos começar a construir a máquina que não é assim tão complicada. Portanto, já, vamos lá. Bem, já separei aqui alguns itens para construir a máquina. Eu vou estar a construí-la off-camera. Se vocês querem ver como é que se constrói ela, basta passarem o link na descrição. É o canal do Razework. Ele é completamente um gênio da Redstone. Eu já fiz vários designs dele aqui no meu mundo. E ele é uma máquina onde tem vídeos fantásticos de Redstone. E eu aconselho sinceramente a passarem pelo link. Se querem ver como é que se faz Redstone, porque aqui não é o local indicado. Mas ele é realmente um gênio. Passem lá e subscrevam. Passam no vídeo e dizem que favoram por mim. Que ele certamente vai ficar contente. Mas bem, eu vou avançar com a máquina. Tenho aqui então os materiais necessários. E quando eu estiver preparado para quase ligá-la, porque eu vou precisar de um item secreto que eu já vos digo, depois eu volto com vocês. Portanto, vamos lá. Bem, tenho a máquina quase, quase concluída. Eu agora só preciso de dois blocos de coral. Então estou aqui a procurar aqui num bioma novo. Estamos aqui então no Oceano Morne. Eu ainda não encontrei aqui nenhum tipo de coral. Mas eu vou continuar aqui à procura. Espero que não seja muito demoroso. Porque eu estou mesmo ansioso de ver a máquina a correr. Eu falei nisto no último vídeo, mas eu não estava à espera de encontrar. Encontrei aqui o bioma que tem aqui os icebergs. E os polares também estão aqui. Eu já tenho lá alguns lá no meu zoo, mas os polares são sempre bem-vindos. Eu até vou ter aqui um printeste de bioma, porque sem dúvida que eu vou querer aqui explorar. Para não falar que eu também tenho aqui bastante gel compactado, se alguma vez precisar. Bem interessante. Bem, demorou algum tempo, mas finalmente encontrei aqui um oceano quente. Demorou mesmo algum tempo. Estou aqui na coordenada X1000, mais ou menos. E depois usei 13500. Portanto, 13000 blocos eu tive que andar para achar isto aqui. E foi mesmo aqui uma coisa dessa de estar de noite, porque isto realmente de noite é bastante bonito. Eu ainda nunca tinha visto isto nem num vídeo. É a primeira vez que eu estou a ver aqui o coral. E está aqui os pepinos do mar, que eu queria. O que é muito bom. Isto aqui é realmente fantástico, meu. Isto é fantástico para naquele de que nada eu vou começar a morrer. Mas vejam só. É mesmo lindo, meu. Muito bonito. Sem dúvida que vou ter que tirar daqui as coordenadas. E vamos ter que fazer um portal daqui diretamente para casa, porque eu não quero andar de mais de 3000 blocos de volta até casa. E vamos então aqui respirar um bocadinho. Eu vou só apanhar aqui os corais que eu preciso neste momento. E quando eu precisar de mais alguma coisa eu volto aqui. Mas eu neste momento só preciso de dois corais que se agarram aqui ao lado dos blocos. Que é este aqui. Eu acho que isto aqui apanha-se com uma picareta. Talvez não. Talvez não seja com uma picareta. Eu não sei se nós conseguimos produzir mais coisas destas. Portanto eu não quero estar aqui a desperdiçar. Eu acho que também vou estar a apanhar aqui os pepinos do mar. Eu sei que nós conseguimos reproduzi-los. Mas porquê que eu não estou a conseguir apanhar nada? Ah, está aqui. Ah, ok, conseguimos. Isto aqui flutua por isso que eu não estava a ver. Ok, portanto eu vou só apanhar aqui alguns corais. Aqui está a máquina concluída. Só falta mesmo colocar os corais. E bem, isto aqui demorou algum tempo. Porque eu não fiz isto logo corretamente. E depois tive que emendar. Tive que ver lá o mundo que o Raze deixou para download. Bem, eu estou aqui no mundo que o Raze work deixa para download. Para eu tentar explicar-vos um pouco como esta máquina funciona. E bem, este conceito aqui é bem melhor do que o conceito que eu utilizei para limpar a área do meu Nether. Para o meu Nether, ao longo de 300 blocos, eu tive que fazer várias máquinas para limpar alguns blocos. Foi até à bedrock. O que esta máquina vai fazer quase. Não faz lá no meu mundo porque eu pujo ela um pouco mais alta. Mas eu passo duas vezes e vai funcionar. Mas bem, esta máquina aqui consiste numa máquina que vai duplicar a TNT. Que é esta parte aqui. Aqui tem uma estação. E lá ao fundo tem outra estação. E bem, o que é que estas estações fazem? Assim que eu inicio a máquina, a máquina vai percorrer então este percurso. O percurso que eu fiz neste caso foi de 300 blocos. E assim que chega lá ao fundo, depois a máquina regressa. E quando regressa para aqui, esta estação aqui vai fazer com que a máquina vá um bloco para a esquerda. E assim sucessivamente até fazer os 300 blocos. Ou seja, a máquina é completamente autónoma. E eu até vou colocá-la aqui a trabalhar. Eu não vou mostrar-vos do meu mundo a trabalhar. Porque depois eu vou estar a lagar bastante. Eu vou até colocar num ponto só para filmar o perímetro a ser feito. Mas bem, assim que eu tiro este bloco de redstone. Vocês vão ver que a máquina vai começar a avançar. E os blocos vão começar a explodir. Vocês não estão a ver as partículas porque eu tive que tirá-las. Senão isto aqui ia lagar mesmo bastante. Mas bem, vocês estão a ver que isto aqui duplica bastante TNT. E faz um buraco muito rapidamente. Isto aqui é mesmo muito eficiente. Grande propso ao race. Bem, aqui vocês podem ver a estação e o que é que ela vai fazer com a máquina. Como vocês viram, a máquina faz com que a máquina volte para trás. E quando chega lá ao fundo, depois sim, vai ser movimentada para o lado esquerdo. E vai continuar assim sucessivamente. A máquina está então preparada para que isto aqui funcione. Antes de eu iniciar, eu só tenho que colocar uns fornos bem lá ao fundo. Para que a máquina não passe do perímetro e faça mil ou mil e quinhentos metros, por exemplo. Isso não pode ser. Infelizmente, durante estas 18 horas, o tempo que isto aqui demorar a ser feito, eu não vou poder sair aqui do computador. Ou, neste caso, eu não posso sair do Minecraft. Eu mesmo posso sair do computador. Mas vou ter que deixar o jogo ligado. Senão a máquina vai se estragar. Agora, vou só colocar uns fornos. Ou posso até colocar aqui dois blocos de obsidian para que a máquina pare assim que chega aqui a este lado. A máquina vai se estragar. A máquina vai se estragar. A máquina vai se estragar. Bem, pessoal, já se passaram cerca de 27 horas desde que eu comecei aqui a escavação. E, supostamente, passado as 27 horas, aqui o perímetro já devia estar feito. mas ainda só está a metade e eu tenho uma suspeita muito grande bem, no vídeo do Rei, ele em 18 horas faz então o perímetro de 250 por 250 ou seja, eu há 9 horas atrás já devia ter isto aqui feito mas o meu perímetro é mais comprido do que o dele o perímetro dele é uma área de 250 por 250 e esta área que eu estou a fazer é de 300 por 300 portanto vai demorar mais um pouco mas a minha suspeita disto aqui estar a demorar bastante tempo é porque o meu jogo está extremamente lento eu não sei se vocês reparam às vezes mas quando o vosso mundo está muito lento vocês olham para as estrelas e elas estão sempre a voltar para o mesmo sítio e então basicamente é isto que está a fazer aqui o jogo ao invés de fazer as coisas em 2 segundos está a demorar 6 segundos por exemplo e isto aqui está a demorar algum tempo e acho que isto aí também deve-se eu estar com a minha conta principal aqui à AFK e estou também com a conta do cameraman a filmar a timelapse e isso aí faz com que lague bastante porque quem não sabe eu utilizo as duas contas ligadas ao mesmo tempo no meu computador e o meu computador em si já não é muito rápido e portanto isso aí acaba por lagar e acaba por fazer com que esta tarefa demore mais tempo eu não parei timelapse por isto aqui estar a demorar demasiado tempo mas sim porque isto aqui está cheio de água como vocês estão a ver e ao isto estar aqui cheio de água está-me a afetar bastante aqui a demolição porque caso vocês não saibam o TNT combate nos blocos e estes blocos tem água isto aqui não vai destruir e então eu vou ter que tirar estas fontes de água todas porque elas estão mesmo a piorar aqui bastante a situação e eu vou ter que passar aqui uma segunda vez a máquina como é óbvio bem, como vocês podem ver aqui temos aqui uns escorregas gigantes de água isto aqui só com barco e fazer aqui tipo uns rápidos mas bem, se eu destruir aqui estas fontes de água este escorrega todo vai desaparecer esta pequena fonte de água aqui já me está a estrear aqui bastante a eficiência aqui da máquina mas não tem problema mas não tem problema mas não tem problema mas não tem problema Amém. 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 Bem, passaram-se algumas horas e finalmente o primus está completo. ou quase, ainda tenho aqui muita água por limpar, também tenho alguma lava ainda mais aqui deste lado direito foi o lado que ficou um pouco pior, eu tenho ainda muitos blocos para remover, eu vou até construir a máquina outra vez e passar aqui mais uma vez para que isto aqui fique completamente limpo até a bedrock, aqui por acaso neste lado não havia assim tantas poças e ficou bastante bom, vocês estão a ver que tem ali bastante bedrock e por acaso estão mesmo a apontar para um diamante e olha, acabou de nascer ali um slime se for ali em baixo começam a nascer muitos slimes, mas bem vocês estão a ver que o perímetro é praticamente feito eu não sei bem quantas horas é que isto aqui demorou eu não sei mesmo bem, vai estar a aparecer o número e no ecrã, cerca de 35, talvez 35, 40 horas mas finalmente foi concluído, eu estou muito contente com o resultado, apesar de ainda faltar um pouco de trabalho mas pelo trabalho que isto aqui deu eu estou mesmo muito contente, porque isto foi feito em apenas 2 dias e podia demorar muito mais tempo, mas bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficar por aqui, muito trabalho foi feito, mas ainda temos aqui muito trabalho pela frente isto realmente está, está belíssimo mas é isso, se gostaram por favor deixem um gosto, partilhem o vídeo se gostaram, e a gente se vê na próxima tchau 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 Tchau